Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Eu mais uma vez aqui, o João Neto falando E hoje eu venho apresentar uma vaga que acabou de sair aqui pra vocês É a empresa Roma Deixa eu fechar o anúncio Então vamos lá pessoal, a transportadora Roma Ela acaba de abrir o processo seletivo e ir pra motorista carreteiro Então vamos lá pros requisitos A idade mínima é 22 anos, tá? Que a empresa está solicitando Então se você tem 22 anos ou acima, você pode ser um candidato dessa vaga E não há escolaridade mínima, tá? Você tiver primeira, segunda, terceira, terceira, desde que seja habilitado Você também pode estar se candidatando nessa vaga A empresa também pede experiência de um ano de registro em carteira A empresa também está solicitando que o candidato saiba trabalhar com caminhão Volvo ou Scania Habilitação na categoria E EAR na carteira também, tá? Que exerce atividade remunerada Tem que estar verbado E disponibilidade para viajar para qualquer trecho determinado pela empresa Então pessoal, se você atende esses requisitos aqui Você pode estar enviando o seu currículo, tá? A vaga em Rondonópolis, Mato Grosso Se você mora em Mato Grosso ou tem disponibilidade para viajar até lá Você pode estar enviando o seu currículo Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Forte abraço E até a próxima Se inscreva no nosso canal Tchau 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 Tchau